Eles querem entender o que eu faço aqui Eles sabem quem encontro é quem vou encontrar Todos esses degraus hoje eu já subi Você também subiu mas não consegue errar Cambra, bomba, viver, somo, ascensão, união, vivão Viver, somo, ascensão, vibração Nas cartas de baralho esse futuro eu vi Poucos sem ter fé no que vão conquistar Eu posso te falar que isso é difícil Mas chega o troféu dá pra continuar Veja bem, cê sabe que eu olhei pra dentro Vi vocês, na verdade nós vi um só movimento Navis descendo do céu, famosa chuva de estrelas Poucos se unindo nos réus, esses que viram pra reina Eu afeto todos esses líderes Eles não queriam que eu dissesse isso Cês não me encontram, eu sou compromisso Encontrei só as tantas flãs mutando o vício Eu avisei que era o meu Vinicius Dizem que era o meu Vinicius Eu avisei que era o meu Vinicius Uma vez não disse tantos Mãos gostam de antes Mães gostam de antes Mãe encontrei meu semblante Mãe encontrei seu semblante Mãe encontrei seu semblante Mãe encontrei seu semblante Mãe encontrei meu Mãe encontrei seu semblante Mãe encontrei seu semblante Obrigado.